Próximo item. Item 3, processo 48.500, 59.05, 2012 e 11. Reajuste de tarifara anual de 2013 da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica de Arapoti, a vigor a partir de 30 de junho de 2013. Diretor relator, doutor Romel Donizete Fufino. Então, aqui, diz respeito a uma cooperativa, também suprida pela Copel, a Serau Diz, que atende cerca de 850 unidades consumidoras e tem um faturamento anual pouco mais de 3.700.000 reais. Então, aqui aplicou-se a metodologia lá também do reajuste, com o estabelecimento da metodologia da revisão tarifária das permissionárias, no item 4, considerados os aperfeiçoamentos metodológicos determinados na deliberação da diretoria da 21ª, A primeira reunião ordinária, realizada em 11 de junho de 2013, foi processada, nos autos do processo, aí mencionada, a revisão tarifária da Serau Diz, resultando em um reposicionamento tarifário de menos 16,47. Em 3 de julho de 2013, a SRE emitiu a nota técnica 274, na qual apresentou a análise a respeito do reajuste tarifário anual ex, que estamos analisando, da permissionária. É um resumo do relatório. Então, de acordo com o cálculo da SRE, o reajuste tarifário anual médio, a ser percebido pelos consumidores da Serau, a partir de 30 de junho de 2013, tendo como referência a tarifa vigente, é de menos 5,78%. A diferença entre o reajuste médio calculado de 18,02%, do qual 19,03% corresponde ao cálculo econômico, menos 1,01% refere-se aos componentes financeiros pertinentes, e o efeito médio percebido pelos consumidores, que é de menos 5,78%, deve-se ao efeito da retirada dos componentes financeiros, considerado no reajuste tarifário de 2011, e ao resultado do repostamento tarifário da consignária, que não foi aplicado ao consumidor final. É porque a revisão foi processada só agora, então ela não teve ainda, não entrou em vigor. Portanto, a comparação aqui é com a tarifa vigente, que é lá do IRT de 2011, por isso que dá essa diferença significativa. Então, no reajuste tarifário realizado em 2011, havia 1,39% de componentes financeiros. No processo de revisão tarifária, a receita econômica da concessionária foi reduzida em 19,05%. Então, o efeito conjugado da retirada dos componentes financeiros e o resultado do repostamento é uma redução de 20,17% na receita econômica da concessionária. Considerando que o reajuste tarifário de 18,02% foi aplicado sobre essa receita econômica, o produto da redução da receita econômica de 20,17% e do aumento da receita decorrente do atual reajuste, de, no caso, 18,02%, corresponde ao efeito médio dos menos 5,78%, como já mencionado. Dessa forma, o percentual de 18,02%, que é o cálculo do atual IRT, se aplica sobre uma base tarifária que não foi aplicada aos consumidores final, devido à prorrogação da tarifa estabelecida em 2011. Assim, tendo como referência as tarifas atualmente vigentes, que é a do IRT de 2011, como eu já expliquei, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, que reflete o efeito conjugado, tanto da revisão de 2012, que foi bastante negativa, e desse IRT de 2013, quer dizer, o efeito conjugado desses dois movimentos tarifários, é de menos 5,78%. E a tabela do item 10 mostra o que será percebido pelos consumidores de alta tensão e baixa tensão em média, o alta tensão, menos 10,86%, e o baixa tensão em média, menos 2,35%. Os fatores considerados nesse reajuste, a tabela baixa, apresenta o item de custos que conduziram ao referido efeito médio, com a variação entre a revisão e o cálculo do reajuste 2013, a participação percentual dos itens de custos da parcela A e da parcela B na composição do IRT, a distribuição da receita para cobrir custos da parcela A e da parcela B, e a contribuição de cada componente financeiro considerado para a formação do índice de reajuste final. Bom, aí tem a tabela, então, que mostra essa composição. Quer dizer, o conjunto dos encargos aqui, que é comparando aqui, tanto a participação do IRT, a relação do reposicionamento tarifário do IRT de 2013, e da revisão tarifária que foi processada, e a participação da receita. Então, tem aí a composição na primeira coluna do IRT, que dá os menos 5,78, que já foi explicado. Os custos da parcela A representam 54,14% dos custos da concessionária. O incremento desses custos responde por 17,26% do total do 19,03, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico. Dentre os custos que compõem a parcelada, destacam a variação de 22,80% da energia comprada, que é suprida pela Coppel, que está aí a explicação. Conforme estabelece o pró-retro no item 14, no primeiro cito de revisão tarifário, o desconto aplicado sobre a TUSD em favor das permissionárias distribuidoras devem ser reestabelecidos sem ater-se mais aos patamares estabelecidos no momento da regularização da permissionária. Foi, então, estabelecido no pró-retro que o cálculo do referido desconto da TUSD seria realizado, excepcionalmente, nos processos de reajuste tarifário quando se tratasse de permissionária, com atraso na realização do processo de revisão, como é o caso da Seral Diz. Então, o desconto é definido a partir da aplicação das tarifas da principal empresa supridora, no caso da Coppel, ao mercado da permissionária, permitindo a apuração de uma receita de referência de comparação. A despesa com transporte de energia da permissionária receberá até 70% de desconto, de forma que a receita requerida da permissionária convija com o patamar equivalente a no máximo 110% da receita referente à referência de comparação. No caso, então, da Seral, a aplicação de tal metodologia resultou em um desconto sobre a TUSD a ser paga pela Seral Diz em favor da Coppel de 0%. Quer dizer, não resultou em desconto. No que tanja as tarifas de energia, em conformidade com a resolução normativa 206, 2005, e com o submódulo do PRORET, a valoração do custo de aquisição de energia se deu a partir da tarifa de suprimento definida no processo de reajuste tarifário da Coppel, no valor de R$ 139,79, sobre o qual se aplicou o índice de desconto definido no processo de regularização do percentual de 69,40%, o qual deverá ser preservado até o segundo ciclo de revisão tarifária. Como resultado, a tarifa de suprimento de energia da Coppel para a Seral Diz foi estabelecida no valor de R$ 42,07, ou seja, do R$ 139,79, com desconto de quase 70%, essa é a tarifa que a Seral paga para a Coppel. No que se refere a CCC e RGR, o decréscimo tarifário médio de 8,40% e de 2,94%, ambos reduzindo, decorre da publicação da Lei nº 2.783, a partir da qual as permissionárias ficaram desobrigadas de recolhimento dos referidos em caso. Com o efeito, o referido decréscimo tarifário será percebido pela primeira vez no atual processo tarifário, uma vez que a Seral Diz não passou por processo de revisão tarifária extraordinária. Essa aqui está entre aquelas permissionárias que não passaram pela revisão extraordinária, por isso que o impacto dessa desoneração dos encargos está sendo percebida aqui nesse processo. Com relação à parcela B, os custos da parcela B representam 45,86%, os custos da concessionária, no caso, da permissionária. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 6,50%, subtraído o fator X estabelecido na revisão que foi de 3,15%. Considerando a participação da parcela B da CERAL na receita da permissionária, o incremento desses custos responde por 1,77%, o total do 19,03%, que foi o IRT econômico. Aí mostra o gráfico que tem a participação dos diversos itens que compõem o custo. A exemplo de outras permissionárias, o custo da energia acaba sendo proporcionalmente pequeno porque tem o subsídio como foi comentado anteriormente. Aí tem uma consideração para os componentes financeiros, os itens 23 e 24. Bem, aqui tem o item 25 que eu vou ler. No presente processo tarifário, procedeu-se ao cálculo do ajuste financeiro referente ao atraso na realização do processo de revisão tarifária, conforme estabelecido na resolução 554, buscando captar a diferença na receita decorrente da prática das tarifas praticadas naquela e daquela que seria verificada com a aplicação das tarifas resultando do processo de revisão tarifária. O valor calculado, no caso 845 mil reais, pouco mais que isso, deverá ser considerado em processo tarifário futuro, devendo, a partir da presente data, ser corrigido pela taxa Selic até sua efetiva liquidação que se dará até o final do segundo ciclo de revisão tarifária da permissionária. Então, diante do exposto do que consta do processo, voto pela aprovação da resolução homologatória com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual a ser aplicada as tarifas da Seral, diz, a partir de 30 de junho de 2013, que corresponde a um efeito médio de menos 5,78%, a ser percebido pelos consumidores sendo menos 10,86% em média para os consumidores de alta tensão e 2,35% também negativo em média para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativa ao suprimento da Seraldiz pela supridora Coppel, vigentes a partir da mesma data, 30 de junho de 2013 até 29 de junho de 2014 e fixar o valor das cotas da CDE ProInfa, bem como dos níveis de desconto sobre a energia e transporte a serem observados nos reajustes tarifários subsequentes. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário da Seraldiz nos termos que acabei de relatar. Próximo item.